Uma criança não pode pagar pelos erros de seu pai. Essa foi a frase dita por Golden Roger para Monk de Garp, quando pediu para que ele salvasse seu filho Ace. Todos nós já conhecemos a teoria de que Shanks estaria no barco de Shebek e que Roger o salvou. Então, hoje além de reforçarmos essa teoria, vamos falar também porque Bug e Barba Negra podem ser filhos de Shebek. E como aqui é sem enrolação, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque já vamos falar sobre isso agora. Além de Shanks, Bug também estava no bando de Roger desde que era criança. Levando em conta o que Barba Branca disse para Shanks, que toda vez que ele via a cara de Shanks, a cicatriz que aquele bastardo lhe deixou, começava a latejar. Toda vez que vejo sua cara, a cicatriz que aquele bastardo lhe deixou, começa a latejar. Acredito eu que ele não estivesse falando de Roger, pois os dois se respeitavam bastante, o que leva a acreditar que Rocks de Shebek é pai de Shanks e que eles deveriam ter alguma semelhança física. Porém, onde Bug entra nessa história? O próprio Eiichiro Oda afirmou que Bug tem a capacidade de ser tão forte quanto Shanks. E isso leva ainda mais a crer de que os dois podem ser irmãos. A diferença é que Bug é medroso e preguiçoso. Outra curiosidade é que Shanks e Bug têm a mesma idade. A diferença está somente no mês de aniversário, tendo Bug 39 anos depois do time skip. E o seu mês de aniversário é dia 8 de agosto. Já Shanks nasceu em 9 de março. Sendo assim, ele é 5 meses mais velho do que Bug, o que leva a crer que eles são filhos de mães diferentes. E essas duas mulheres poderiam até mesmo estar no barco de Shebek e morreram no incidente de God Valley. Talvez por esse motivo, Roger tenha adotado os dois e colocado em sua tripulação. Por isso, eu iniciei o vídeo com a frase de Roger Paragar, de que uma criança não pode pagar pelos erros de seu pai. Temos que levar em conta também a relação entre Bug e Shanks, pois desde criança eles andavam juntos e só se separaram depois de que Shanks criou sua própria tripulação. E Bug não quis ser subordinado de Shanks, o que mostra que é realmente muito difícil um irmão receber ordem do outro. Ainda mais nesse caso, sendo os dois filhos de Hawks de Shebek, que era um homem extremamente poderoso em sua época. Daria para acrescentar muito mais coisas a essa teoria, porém, como a ideia é fazer um vídeo sem enrolação, então vamos falar agora por que Barba Negra pode ser filho de Hawks de Shebek. Barba Negra tem em torno de 40 anos de idade e faz aniversário em 3 de agosto, sendo mais velho que Shanks 7 meses e mais velho que Bug quase 1 ano. Sabemos que Shebek era um homem poderoso e que tinha vários territórios, o que leva a crer que a ilha onde Barba Negra morava era um território de Shebek, e quem sabe ele até tinha nascido por lá. Muitos acreditam que um dos desejos de Barba Negra em comer a Yamiyami no Mi era porque essa foi a Akuma no Mi de seu pai, e ele sabia que Hawks de Shebek tinha escondido muita coisa dentro da escuridão que ele cria com os poderes de sua fruta. Outros acham que Barba Negra passava muito tempo acordado, olhando para o horizonte, não só por causa do seu corpo estranho, mas também porque ele esperava a volta de seu pai para levá-lo para o mar. E para finalizar essa teoria, eu gostaria de mencionar mais uma coisa. Vocês já pararam para pensar o quão brabo Shebek seria se seus três filhos se tornaram Yonkous? Desse jeito, a lenda se tornaria uma lenda ainda maior. Espero que isso não tenha sido só uma viagem da minha cabeça, mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos que ficaram por aqui ouvindo os meus delírios. Se você é fã de One Piece ao ponto de delirar assim como eu, deixe aí nos comentários sua teoria, aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus! E aí E aí E aí